Música Um manifesto encabeçado por um vereador de São Gotardo e apoiado por mais de 10 câmaras municipais de toda a região foi entregue aos deputados federais mineiros em Brasília. O objetivo é buscar apoio e mostrar a insatisfação com as mudanças previstas com a reforma da Previdência. Está aqui ao meu lado o vereador Genésio Martins, popularmente conhecido como Chesco, do Mototaxi, que iniciou uma campanha contra a reforma da Previdência. A gente vai falar mais sobre esse assunto? Bom, vereador, isso começou ainda no mês de maio, né, que você começou uma articulação, não só aqui na Câmara de São Gotardo, mas em todos os municípios da região, correto? Isso, a gente viu a injustiça que a reforma da Previdência estava trazendo para a população em geral, a nível de Brasil, e a gente deu uma pequena contribuição para o nosso município e região, sabendo que são 513 deputados, né, e na nossa região, aqui em Minas, é 53 dos 513 deputados. Então, a gente dando uma pequena contribuição para ver se essa reforma injusta, do jeito que ela foi proposta, ela não passar. Como foi feito, né, foi um manifesto? Isso, a gente bolou um manifesto, né, o jurídico da casa nos ajudou, né, e conversamos com os vereadores aqui na Câmara Municipal, tivemos o apoio da sua unanimidade, na totalidade dos 13, e, em seguida, eu procurei as câmaras municipais da região, né, foi Matutina, Tiros, Arapuá, Câmara, Naíba, Ibiá, Campos Alto, né, enfim, são 10 câmaras municipais da nossa região. E tivemos lá, eu pedi o apoio, a palavra, na tribuna da Câmara, falei do assunto, e, graças a Deus, tivemos o apoio das câmaras. Depois de conseguir a assinatura de todas as, dos vereadores, tudo, né, a gente combinou de levar o manifesto em Brasília, né, para entregar lá para os deputados, né. E vocês já entregaram, então, esse manifesto para vários deputados lá em Brasília? Sim, a gente entregamos, na média, de uns 10 deputados, né, alguns a gente encontrou eles pessoalmente, apesar de ter agendado, mas a gente foi no dia que tinha reuniões lá e nem sempre conseguimos falar com todos. falamos com o deputado federal Marcos Monte, pessoalmente, a comitiva nossa, falamos também com o deputado, filho do Nilton Cardoso, né, Nilton Cardoso Júnior, né, e, graças a Deus, tivemos, pelo menos, o apoio deles, falando no sentido que ia analisar, ia estudar com calma, né. Bom, para quem não está muito por dentro da reforma da Previdência, o que que é a proposta do texto, né, e o que que já está sendo articulado também, porque, visto que, assim como a atitude de vocês, várias manifestações estão acontecendo contrárias a essa reforma. Sim, é, o ponto principal que eu acredito que tira direito da população, né, que mexe em direito fundamental, porque o cidadão trabalha uma vida inteira e não pode ter esse tipo de surpresa, que tem gente que já passou dos 50 anos. Então, é, antigamente, não tinha exigência mínima de ir para aposentar, né, a não ser a idade, e depois passou a 15 anos, exigiu uma contribuição mínima de 15 anos. Agora, o projeto que o presidente Temer enviou para o Congresso, é, a proposta, o número do projeto é 287, ele encaminhou para o Congresso, está falando em, no mínimo, 25 anos, para a pessoa ter direito à aposentadoria, e para ter aposentadoria de tempo integral, você se aposentar com 100% que você ganha, com a exigência de 49 anos. Então, se você falar hoje que uma pessoa começa a trabalhar com 18 anos, mais 49 anos, praticamente fica quase que impossível aposentar com o seu salário integral, né. E vocês já sentiram algum efeito, né, o governo já manifestou algum retorno sobre essas manifestações? Sim, a nível de Brasil, a gente sabe que a nossa região é muito pequena, por isso, eu procurei buscar força, unir força. Procuramos o apoio das câmaras municipais, o qual, não vou falar que foi só um manifesto nosso, mas, em conjunto, tivemos uma boa aceitação. Por quê? O texto original era 49 anos para aposentar com salário integral, já abaixou para 40 anos. A gente sabe que mulher aposentava com 60 anos, homem com 65. O governo, no seu projeto enviado ao Congresso, pôs a idade de 65 para cada. Ele já deu o braço, vamos dizer assim, a pressão popular, né, já recuou um pouquinho, abaixando mulher para 62 anos. Essa luta, de certa forma, ela não para aqui. Caso o projeto passe pela Câmara dos Deputados, né, vai ser encaminhada ao Senado, o qual, cada Estado tem três senadores, a gente vai procurar os três senadores mineiros, novamente, fazer outro movimento nessas dez câmaras municipais, e levar lá para pedir o apoio dos senadores. Acredito que essa reforma tem que ser feita, mas não do jeito que foi proposto, né. Eu acredito que desse jeito tira muito direito da população, e eu acredito, assim, que a nível de Brasil, a nossa crise, o que está acontecendo com o Brasil, não aconteceu nos municípios. Os municípios produzem. Brasília, o problema aconteceu lá, então eles têm que resolver lá. Quer fazer uma reforma que seja para todos, não começar a mexer com pessoas mais humildes, a maioria pessoas salariadas. Só para você ter uma ideia, tem aposentadoria aí, vou dar um exemplo aqui dos dois ex-presidentes da República, o Sarney tem três aposentadorias. Ele tem aposentadoria de ex-governador do Maranhão, senador e conselheiro do Tribunal do Estado dele. Me surpreende que ele está lutando pela quarta aposentadoria que ele foi presidente da República. Temos o Collor de Mello, né, Fernando Collor de Mello, foi presidente, foi governador, tem aposentadoria de ex-governador de Alagoas, senador tem aposentadoria e de presidente, não sei se ele recebe. Então ele tem duas ou três. Agora o cidadão ganha um salário mínimo, é justo ele pagar a conta? Acho que não, acho que eles têm que começar essa reforma de cima para baixo, não de baixo para cima.